. 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 Ora, é um carro totalmente novo no canal, nunca tinha tido nenhum, e também nunca tinha andado em nenhum. E ao que parece, toda a gente fala que há um turbo que não se sabe onde. Não se sabe onde, está aqui. Supostamente, eu acho que fui dos primeiros, mas existem que existe outro, está escondido, mas este está aqui. Este está aqui. Ora, isto é uma estreia, tanto no canal do carro, no carro em si, como para mim. Eu nunca sequer, até parece-me a um gajo que é tão viciado em ondas, até parece-me a dizer isto. Eu nunca sequer tinha entrado num S2000. Nada, zero, nunca tinha andado, nunca tinha entrado, muito menos desconduzido. E este jovem, traz-me logo um S2000. Turbo. Este jovem, o primeiro S2000 que me traz, é um turbo. Eu ainda não comecei a andar com ele, já estou todo borrado. Porquê? Porque a malta diz que isto se vira o dono de origem. É. Eu não quero nem pensar turbo. Ora, malta, vocês, fiquem por aí, subscrevam, partilhem. Aqui o Miguel Mota, a seguir a introdução, já vai dizer o que é que isto tem. Vá, só um cheirinho. Gás. E aí, a diabo, e aí, a diabo. Só mais um cheirinho, só mais um antes de coisa. Isto tem a roçar, hã? Tem a roçar, não é nada a despegar. Isto tem tudo grande, tem tudo, vá, fiquem por aí, subscrevam, partilhem. E até já, gás. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vamos lá colocar o vídeo. Mota, bacalhau, obrigadão por teres trazido aqui o teu carro. A malta que não sabe quem é o Mota, de certeza que não anda no Aço há muito tempo. De certeza que é um pirralho, que agora é que tem um capozito, ou um Ibiza da moda. É verdade. E não sabe quem é o Mota, que isto é, como eu digo, é da velha guarda do Aço. Ora, Miguel, eu sei que foste tu que fizeste tudo isto, na tua oficina. Vamos começar pela parte de fora. O que é que ele tem? O que é que tu lhe o body kit, essas coisas todas? Fora, o que o carro tem, basicamente, tem saias da ASM em carbono, tem o Aleron réplica ASM em carbono, tem o para-choques da frente ASM réplica também, porque isto também não dá para comprar o original. Ah, pois, é, a nota fica dura. É complicado. A nível de jantes, tenho umas rotas, que são as jantes mais visuais nos S2000, por causa dos SETs. São lindas, são lindas. Que eu não gostava, muito honestamente, eu não gostava das jantes, porque as jantes eram cinzentos, eles chamavam de Gunmetal com a aba prateada, ou a aba polida, pronto. E, basicamente, eu olhava para o carro e o carro morria, epá, não gostei, entretanto, pintei de branco, passei a adorar. É verdade, epá, nada a ver, completamente diferente, as jantes foram espetaculares. É um carro branco, jante branco, espetáculo. Entretanto, a nível exterior, epá, o resto está tudo mais ou menos entre o original, este carro já sabe que é bonito. Qual é a suspensão que tem? Ele está muito baixinho, meu. A suspensão, pronto, ainda não está aquilo que eu quero, porque eu quero pôr as Yellow Speed Race. Ah, ok, então, esta suspensão está só baixinho, mas não é aquela que eu queria. Está baixinho, é um muscle over, mas não é nada ainda daquilo que eu queria. Ok, ok. Pronto, ok. Travagem, isto também tem travagem a mais. Travagem Spoon, com discos da medida original, mas bombas de 4xM, aquelas que agarram o menino. Ferro de racing à frente e atrás, epá, e acho que nestes carros, isto é um carro patado de vez em quando, não justifica-me ter uma travagem grande, não justifica nada, porque também não anda ao corde de sexta, basicamente, de vez em quando. É o push, é. Não vale a pena estar a investir muito. Sim, é para me divertir o carro. Não é para andar a mostrar, 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 não é para andar ali, vou ser o melhor dos tempos, é só mesmo para usufruir o próprio carro, o carro do aço. Ora, agora a gente vai passar para a parte que a malta mais gosta, que é a mecânica, mas antes de passarmos para a mecânica, Permites-me, puxar uma segundazinha? É, pode puxar a andar. Uma segundazinha? Sim senhor, ai que barulho, que barulho. Mas é que isto está low boost. Isto está low boost, 0.9. Quando filmaste o Skyline, eu disse assim. Isto está um bocadinho diferente, porque o Skyline é um carro com muita potência, mas com bastante peso. As pessoas às vezes pensam que os carros, por ser um Skyline que é um carro extra leve, não é? Não, é um carro pesado, é um carro grande. Tem diferencial atrás, tem diferencial à frente, tem rotores, tem não sei o quê, tem ali montes de coisas que neste carro não tem. Neste carro tem um veio de transmissão, tem diferencial traseiro e tem cerca de mil e poucos quilos. Exatamente. Estamos a falar que se calhar já foi retirado algum peso, porque o metade... Ele já é leve. Ele já é leve. Ele já é leve. Ele já é leve. Outros baquês da RECAR POPOSITION que a nível de peso são mais leves, é pá, entre outras coisas que faltam no carro, não é? Porque a gente teve que ir desmontando peças e agora ficar mais leve. Depois meti o turbo para compensar o peso. Pois, porque isto, de interior tens o quê? Já vamos à mecânica, tens esta baquê da RECAR? É, RECAR original POPOSITION. Um volantezinho. Um volante da Mugan original. Não tens assim mais nada. Vanette original e não tem mais nada assim especial. Tem só aqui uns manómetros, pontos que é pá, a gente temos aqui... Tem uns manómetros, controlo... Está muito abaixinho, não é? Está raspa. Não é a linha de escapa, é aquela história que temos de trocar. É, próximo passo isto tem sido... Durante dez anos eu andei a comprar material, andei a juntar algum dinheiro, comprava hoje uns postões, comprava amanhã umas bielas, fui fazendo. E quando decidi montei tudo. Ou seja, o carro, o carro... O carro foi feito devagarinho, foi feito com pés e cabeça. Não tive ajuda de ninguém, porque basicamente as pessoas com quem eu falei, ninguém tinha experiência num S2000 Tour. Toda a gente dizia que isto ia partir diferenciais, que ia partir transmissões. Mas é verdade, as transmissões tinham razão. Já parti seis. Mas neste momento tenho reforçadas, já não tive mais nenhuma vez esse problema. Mas a realidade é que foi um projeto feito devagar. Foi um projeto feito por um passo de cada vez. Dá outro gosto, não é? Para não vir a ter problemas, porque o problema maior é que tu montaste um carro e não suporias dele. Sim. E eu posso dizer que no mês de Agosto fui de férias com ele mais a minha mulher. Ou seja, é um carro que é para andar. Não é para estar parado na garagem. E principalmente, foi um dia por dia. Mas às vezes é um bocado confuso. É um bocado... O mais parque no meio deste tudo é o dono do carro aparecer no vídeo a fazer assim para trás, né? Sim, sim, sim. Mas se não estás a vir todo ao teu carro, é para andar à pendura não. É para andar à pendura, é sempre feito. Eu gostava de saber usar o carro aqui. Mas não vou usar. Não vale a pena. Não vou usar, porque isto vira-se ao dono. Bem, assim que ele enche, ele desvolve. Mas é um bocado que ele desvolve. Carregado antes do chique. Eu não sei. Olha o gajo. Ah, isto tem que ser com o carro, porque isto é muito bruto. É bom, grupo. Estas mesmo. Estas mesmo. Pá, digo-te já. Vou-te ser sincero. E aquilo que tu me tinhas dito, vou confirmar aqui. Eu tinha-lhe dito a ele que estava com um bocado de receio, porque eu nunca tinha andado no S2000. E a malta diz que é um perigo, meu. Que é um perigo, é muito perigo. Perigoso e tal. Pá, eu estava com algum receio de dar uma sapatada com esta jarda toda. Mas não. Um 10 esmaga. E tem interação. E o carro vai de lá. O carro vai direito, meu. Eu estava com aquele medo de assim que esmagarem, virar-se logo a dono, meu. Mas o que eu disse, a maior parte das pessoas tem uma ideia errada porque, porque experimentaram um carro original, não sabiam o que é que estavam a... Estas sapatas e o que querás, a suspensão, tudo ajuda. É assim, eu este carro, quando saiu a primeira vez, eu tive uma preocupação muito grande a ir ver o tipo de pneu é que ia meter. Eu tinha desde Michelin, tinha Bridges, tanto tinha montes de pneus que podia pôr. Foi estudado, meu. E fui pôr uns pneus que a maior parte das pessoas que nem sabem que existem, que são uns Avon, que são utilizados em motas, normalmente. O que acontece, as motas é que têm esse tipo de pneu, esse tipo de marca ou utilizam mais, Avon, Avon nas motas é muito conhecido. É um pneu que de facto desgasta-se, é pá, não há hipótese, porque um pneu que agarra bem desgasta-se. Se agarra, agasta, não é? Não, mas ele, ele, pá, carregas e não se sente. Eu ao inicio estava com mais medo, agora já, começas a ganhar a confiança, estás a ver, e o carro vai, vai certinho, não foge, não foge mesmo nada, meu. E depois também pode, é uma das coisas que eu acompanho é o alinhamento de direção, feito como eu quis e não como o alinhador quis. Direção, os câmbars, é, tudo conta. Está, está, tudo como eu quis, não como é de fábrica, não como as pessoas às vezes utilizam. A realidade é esta. Tem que ir experimentando. Isto foi... Tentativa falha, não? Tentativa falha. À terceira acertámos com o alinhamento, ficou o carro tudo bem. É pá, e a realidade é o que está à vista. Ele carrega com 500 cv praticamente. E o carro vai direitinho. Vai direitinho. Olha, fala-me de mecânica. Passou. O que é que isto tem? Que mecânica. É pá, basicamente o carro tem quase tudo. Tem bloco com Darton. Estou as Arias. Pielas BC, Brian Krauer. Tem molas de válvula Brian Krauer. Tem, tem tensor da Ballad Sport. Muita gente não sabe o que é que é Ballad Sport, mas é uma marca que é nível de S2000. É topo. É topo. É tudo o que pode existir. Ou seja, é melhor que a Todda. O tensor da Todda teve cá montado e variou e meteu um Ballad Sport e está bom. O que é que tem mais? É pá... O turbo é que isto tem? Um GTX 35 feito por mim. Ou seja, peguei duas carcaças de um turbo chinês. E fizeste tudo. Comprei um core chinês e montei tudo. O que é fato é que o meu amigo, ele disse-me assim, é o turbo chinês que eu vi até hoje em dia mais rápido. A funcionar melhor. A funcionar mais rápido. Ou seja, a gente quando montou a primeira vez o carro, vamos ao banco e somos surpreendidos com o turbo às 4 que está cheio. Tem pressão. Tem pressão. Bacana. Ou seja, um turbo de rolamentos, é verdade. É pá, apesar do core ser um core chinês e está a funcionar, é pá, em pleno. Digo mesmo sinceramente, em relação a um turbo ou um Garret ou um Borg Warner, o que quer que seja, vale a pena pelo preço porque não dependemos de 2 mil euros no turbo. E se, grandalhão, à frente. E se, grandalhão, à frente. E se, XL. Linha de escape, este tem 76 até lá atrás. Embora neste momento seja só uma single, mas vai passar a double. Vou pôr duas pistolas. Vou pôr duas pistolas. Porque é pá, isto é um barulho insuficiente. Como podes ver. Sim, sim, sim. É muito barulho. Eu explicar com o vídeo da agência. A gente se ouça bem. Porque isto estás um barulhão. Porque eu quero que o carro passe a ser um Slipper. E que passe em todo lado e que ninguém ouça. E que quando carregue, PUMBA! Depois tenho aqui também outras coisas que foi, por exemplo, os manómenos cá dentro. Está tudo ligado através das ondas. E tenho sonda de temperatura de gases de escape. Tem sonda de temperatura de óleo. Tenho pressões de óleo. E se apita quando tem falta de pressão de gasolina, falta de pressão de óleo. Está tudo controlado para dar sinal para não haver problemas. Ou seja, tu fizeste a mecanica toda e afinei no LSI. Afinei no LSI. O nosso amigo LSI. Terrei-se sendo MAP que fez o MAP. É, um amigo. É pá, é uma pessoa de 10 estrelas. Também queria falar sobre outra coisa. Houve algum material daqui que foi vendido pelo RL Imports. Ruben Letras, Ruben Letras. Ah, o material foste lá a buscar? É assim, não é for lá a buscar. Eu tenho uma parceria com ele. Ele fornece o material do aço. Quem quiser, compre diretamente a ele. Porque eu não vendo peças. Super de confiança. Super de confiança. Esse é o ante da velha guarda. É. E não é só isso. É assim, quando tiverem um problema. Ele está lá. Até hoje nunca me falhou e foi uma pessoa imocável. E eu acho que isso também tenho que agradecer porque confiar o carro. Houve alturas em que eu tive problemas. Precisei de ajuda e de facto ele estava lá e ajudou sempre. Sem dúvida. E tem-se mostrado um amigo impecável. É pá, e o considero neste momento um grande amigo. É, sem dúvida. É pá, e a nível de afinação. O LSI para mim é um amigo mesmo. Amigo. Chegado. E trabalha bem nestes carros. Cais sem cheio de olhos fechados quase. É pá, é assim. Embora este carro foi o carro que lhe deu dois de cabeça. Porque ele, a primeira afinação, a primeira afinação foi complicada. Porque o carro, ninguém tinha um base barco. Um carro turbo. E não só, eu tive muitos problemas na cablagem do motor. Muitos problemas. Quando é para andar com os gatos. É, foi muitos problemas. Ou seja, além de eu estar a fazer um projeto novo que ninguém tinha. Foi resolver alguns problemas que foram surgindo com o tempo. É pá, e a realidade é que o carro está feito. E tenho tido algumas pessoas a contactarem-me e a perguntarem como é que é possível, se eu podia dar orçamentos. Eu não faço preparações. Eu tenho uma ouvida de manutenção. Dá trabalho também. Manutenção automóvel só, mais nada. E vendo alguns automóveis é pá. Eu vou deixar depois na descrição a oficina do homem, o Facebook, etc. Alguma coisa que precisa de outro género. Mas preparações não faço. Já acabei com isso. Passo para mim para o meu gosto. Eu posso usar o teu gosto. Puxei. Está ao meu também. Está ao meu também. Está ao meu também. Está ao meu também. Ei, espetá. Gosto tanto disto. É muito. Gosto tanto disto. Agora se calhar vamos fazer alguma coisa. Vais conduzir um bocadinho. Pode ser. Pode ser. Tem aquela chamada. A miúfa. A miúfa do carro. Se virar a mim. Pois eu não tenho mão nele. Eu vou andar um bocadinho ao lado. Para finalizar o vídeo. Olha diz-me só. Injetores que tem e tal. Esquece sempre de uma outra coisa. Pois é. A gente esquece sempre de coisas. 420 litros da obra. No depósito. Tenho linha de gasolina completa para a frente. Tenho regulador AM. Tenho... manuómetrozinho da capa tunas. É pá. Mas uma coisa simples. E tenho além disso. Tenho injetores ID. Que é pá. 1.050. 1.050. 1.050. É pá. Para mim. Para a potência que eu queria. Até hoje. Estão folgados. Estão bons. Tem margem. E pá. A gente esquece sempre de material. De dizer uma parte do material. É normal. É muita coisa. É muita coisa. Mas pronto. Olha. Para finalizar o vídeo. Uma voltinha à pendura. Vamos puxar de primeira. Pode ser. Já chega. Já chega. Já chega. A carreta está a acabar. Com segurança. É que eu tenho que ficar. Não entrava. Pois é. Mas no banco do morto é complicado. Não. 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 Isto está no moço. Isto está no moço. Isto está no moço. Fica combinado. Fica combinado. Fica combinado. Já tive. Ele neste momento está a 0.9. Eu já o experimentei a 1.9. Ou seja. Estamos a falar que ele neste momento está perto dos 500 cv. Estamos a falar quase mais 300. Quase mais 300 em cima. Ou seja. Não tem nada a ver com aquilo que está agora. E pá. E a nível de desenvolver. A nível de velocidades máximas. Eu não quero fazer top speed. Sim. É mesmo só 2ª até 4ª. Porque eu quero medir para ti. Não quero partir o motor. Claro. Exatamente. Exatamente. Bem malta. Está feito. O carro do moto. Está bom. Está bom. Olha a roda. Olha a roda. Olha a roda. Vocês estão percebendo mas caralho. Não digam as velocidades. O carro quando. Quando passa. Bah. O carro quanto mais puxas mais anda meu. Vamos dizer que o carro quando passa dos. Dos dois. Dos dois. Dos dois. Dos dois. Parece que está vitaminado. E a meão. Ou seja. Até me faz calor. Eu posso dizer que o carro vai mais rápido. Dos dois. Para a frente. Do que até os dois. Do que até os dois. Ou seja. O que se vê. É que a realidade o carro vai mesmo. É pá. É fantástico. Bem malta. Já sabem. Na descrição vou deixar aqui as redes do moto. Subscrevam. Se quiserem vender alguma coisa que eu vou colocar. E vou deixar tudo lá. Tu tens um género de um daily. Eu queria fazer uns reviews com algumas pessoas. É pá. Tenho andado a tentar com algumas. Reactions. 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 Com algumas pessoas famosas. Porquê. Porque acho que era divertido meter alguém que não é do meio. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Sentado aí no teu lugar. E principalmente ver a cabeça deles a bater para trás. E a dizerem assim. É pá para. Para. Já não dá mais. E estamos a falar que em não sei quanto é que isto tem. Tem aqui um quilômetro e meio. Um quilômetro e tal. Um quilômetro e tal. A gente passa dos dois para a frente. E é pá. Fácil. Muito facilmente. Muito facilmente. Não é preciso estarmos aqui a dizer que é ou que não é. Pá. A realidade é que é muito rápido. É que é que é. A realidade é que é. A realidade é que é. A realidade é que é. Os carros e isto está a tremer bastante. Deixa lá ver se não fica a tremer. Carros com o põe de risco. Carros com o põe de risco. Carros com o põe de risco. Ah. Esquecemos os põe de risco. Os põe de risco. Os põe de risco. Os põe de risco. O turbo e a tampa de válvulas tem aquele aspecto feio que as pessoas dizem. Ah. A tampa de válvulas está assim meio escura. Aquilo é talha de ouro. Pô. Isto é mesmo talha de ouro. Não é propriamente pintado. Ou seja. É normal que fique assim. Pá. Não é perfeito. O ouro como sabem. Qualquer sentido onde é aplicado. Fica sempre imperfeito. É o ouro. É o ouro. É o ouro. Vá. Gacha.